Tem coisa que não dá pra entender. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar sobre essa polêmica envolvendo a nota dos jogadores no FIFA 21. Todo ano a EA Sports tem um vídeo especial, uma apresentação especial para divulgar a classificação original dos jogadores. Todo ano a gente sabe que tem uma discordância de algumas pessoas, falando que tal jogador deveria vir melhor, falando que outro jogador deveria vir bem pior, mas esse ano em específico a discordância, a polêmica em relação à velocidade de alguns jogadores e a incongruência da EA Sports na hora de dar as notas. Vocês vão entender tudo aí, fica comigo até o final. Já sabe, se curtiu o vídeo, deixe seu like, não é inscrito, se inscreve para muito conteúdo de FIFA 21 e PES 2021 e clique no botão do sininho, ative o sininho, porque assim sempre que o canal enviar um vídeo novo, o YouTube vai te recomendar e vai aparecer uma notificação pra você. Eu vou começar falando de algumas cartinhas bem legais aqui que eu resolvi destacar e vocês vão entender o porquê que eu vou destacar elas. O Haaland 8x7 de finalização, um over interessante, eu acho que a EA Sports acerta no over dele. Eu também acertei, eu fiz um prediction das cartinhas do FIFA 21 e botei o Haaland com 8x4 de classificação. Quem viu meu vídeo aqui sabe que eu acertei a classificação dele, porém a finalização está muito alta. Eu acho que realmente o Haaland é um excelente centroavante, ele é uma promessa, mas já é também, podemos dizer, uma realidade. Ele já é muito bom e o que se espera dele é que ele fique melhor ainda, mas ele já é uma excelente realidade, é um excelente jogador. E 8x7 de finalização, principalmente pro modo carreira, olha, ele vai ser o melhor jogador do modo carreira, escreve o que eu estou falando. Por quê? Porque no modo carreira nós vamos poder dar upgrade de skills. Agora no Ultimate Team ele tem 3 estrelas de drible e eu acho que isso não vai mudar. Mas no modo carreira ele pode ficar com 4, 5 estrelas de drible. Imagina, esse cara pode virar um tanque skiller, que é o sonho de todo fifeiro. Um jogador que dribla muito, skiller, força física, velocidade, tudo completo o Haaland pode ter no FIFA 21. E tem tudo pra ser o melhor jogador do modo carreira. O Sérgio Ramos eu destaquei ele, porque alguns jogadores no FIFA 21, vocês vão ver mais pra frente, aí ele tá retirando o pace. E do Sérgio Ramos, não. Ele continuou com uma velocidade ok pra zagueiro, bem interessante, e promete ser uma cartinha bem completa no início do FIFA, um zagueiro que vai custar bastante caro. Falando do De Bruyne, é o melhor jogador da Premier League no FIFA 21. Com certeza, um meia completasso, vai ser bem requisitado pelo pessoal. Geral vai ficar louco se tirar ele nos packs, se tirar ele nos packs. E pro modo carreira também, óbvio, uma excelente contratação. Falando do adulto, o Ney, o pessoal ficou pistola, porque a EA Sports não deu um de over a mais pro Ney. Mas a EA Sports seguiu até uma certa coesão, ela teve uma certa coesão na hora de dar as notas pra alguns jogadores. E o Neymar acho que não precisava desse upgrade, até porque o Cristiano Ronaldo não teve upgrade, o Messi, enfim. A diferença ficou de um ponto. O Cristiano Ronaldo, ele é um ponto inferior do que o Messi. Porém, vocês vão ver no FIFA Ultimate Team, escreve aí também o que eu tô te falando. O Cristiano Ronaldo vai custar um absurdo a mais que o Messi. Por quê? Olhem a cartinha do Messi. 8-5 de pace, velocidade. Vocês sabem que FIFA é velocidade, ainda mais esse FIFA 21, que a gente só por olhar já tá vendo que o jogo é rápido. Imagina nas nossas mãos. A gente já tá vendo que o jogo privilegia os velocistas. E eu não acho isso nada de errado. Sinceramente, se o jogo privilegiar os velocistas, mas a zaga for boa, o jogo for balanceado, ok. A velocidade vai ser apenas uma proposta do jogo, né? Não vai ganhar quem é mais veloz, vai ganhar quem sabe jogar melhor. Em tese, era pra isso acontecer. Vamos torcer que aconteça. Enfim, o Messi, pouca velocidade. O Cristiano Ronaldo, muita velocidade. Tem força física, tem cabeceio, é mais alto. Enfim, eu acho que o Cristiano Ronaldo, nesse FIFA 21, vai dar um banho de bola no Messi no quesito preço. Eu acho que o preço do CR7 vai ir pras alturas. E o Messi, por sua vez, vai ficar mais acessível, né? Nesse vídeo, eu separei alguns jogadores que eu considero bugadorzinho. Aqueles jogadores muito bons que não tem um over alto. Se liga no Valverde do Real Madrid. Baita jogador. Um over baixo. Acho que muita gente vai ter acesso a ele no início do FIFA. Pro modo carreira também, um excelente jogador. Olha o Antônio. O Antônio, cara, olha essa cartinha. Eu que sempre gostava de utilizar o Mikael Antônio. Lá do FIFA 17, inclusive, tem review do seu Antônio aqui no FIFA 17. Tem review do canal. Sempre curti essa cartinha. E ele é muito monstro no FIFA 21, pelo menos pelos stats. Se a Iensportes fizer o Antônio ser que nem ele é na vida real, vai fazer ele perder muito gol. Porque eu acompanho um pouco os jogos do West Ham. E o Antônio é aquele cara mesmo, o parrudo, aquele cara de força física, que briga. Mas também que perde gol, que se enrola um pouco com a bola. Enfim. Outro jogador aí que promete ser monstruoso é o Vini Malvadeza. Sinceramente, eu não acho que ele corre tudo isso. Eu não acho que ele corre tudo isso. Mas tá correndo bagaraio, muito pace, que é uma das maiores virtudes aí no FIFA. Cinco estrelas de drible. Também não acho que é pra tudo isso. Acho que quatro estrelas de drible tá bom. Então, pra mim, cinco estrelas de drible, só jogador tipo Ocoche, Ronaldinho Gaúcho, sabe? Só aqueles caras que dão dribles mágicos. Robinho, Ronaldo, sabe? Só esses caras que mesmo na vida real eles faziam firulas, né? Eles tinham essa habilidade de fazer firulas. O Vini, até por conta de estar se firmando no Real Madrid, nem podia ficar fazendo, nem pode, né? Ficar fazendo tanta firula assim. Enfim, uma discordância aí leve em relação às notas, às skills dos jogadores no FIFA 21. Mas agora o caso mais grave vem com as decepções do FIFA 21 e com a incongruência da EA Sports nas notas. Bale. Aí o Bale eu vou concordar. O Bale, ele largou a carreira de futebol e olha o over baixíssimo, sinceramente, cara. Eu nunca pensei que a EA Sports pudesse dar esse over pra ele. Uma nota baixíssima. Ele que no FIFA 19, 20, era uma ótima cartinha. E pro FIFA 21, oh my god. Olha que cartinha lixo virou o Bale. Também, né? O Bale só quer saber de jogar golfe, só quer saber de cagar pros jogos do Real Madrid, jogar e dormir nos jogos do Real Madrid. Tem mais é que receber esse downgrade mesmo. Foi merecido. Aqui foi merecido, mas... Vamos falar de dois jogadores. O primeiro é o Gnabry. Serge Gnabry. Olha o pace do cara. Parece que amputaram uma perna do Gnabry. 8-2 de pace. Um jogador que sempre foi rápido. No início do FIFA ele já era rápido. Quando tinha aquela cartinha prata do Arsenal. Quem aí se lembra? Pois é. Ele quando jogava no Arsenal já era muito rápido. E com o tempo, inexplicavelmente, ele foi ficando melhor. Só que inexplicavelmente pra EA ele foi ficando com menos velocidade. What the fuck, EA Sports? 8-2 não faz sentido. Vini Jr. 9-5. Aí o Gnabry 8-2. Pelo amor de Deus, cara. Isso não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu tô inconformado com isso. Pra mim, uma das explicações pode ser que a EA Sports tá meio que deixando de lado o over bom do Gnabry, o pace bom do Gnabry por conta da parceria do PES com o Bayern de Munique. Sei lá. Só pode ser isso que justifique. Enfim. Parceiro também de ataque do Gnabry na Bundesliga. O Sancho é outro jogador que tá com pace baixíssimo. E vocês sabem que o Sancho é muito rápido na vida real. Eu não sei o que que deu na EA Sports pra deixar os caras com 8-3 de classificação. Tem uma galera falando que foi erro de digitação. Olha, eu sinceramente posso até cogitar essa ideia. Porque erro de digitação, erro de alguém da EA Sports, de ter colocado errado. Mano, o Sancho correndo 8-3 nunca na vida. Muito injusto. Gnabry 8-2, Sancho 8-3. Aí você pensa, ah, mas aí o Esportes tirou o speed, tirou o pace de muitos jogadores. Então faz sentido. Tirou nada, cara. O Werner tá correndo muito. O Vini Jr. tá correndo muito. O Coman tá correndo muito. E tem jogadores que correm. O Hazard. O Hazard. O Hazard que tá gordo. O Hazard correndo muito. Correndo muito. E aí? Sabe? Não faz sentido. O Gnabry corre muito. O Sancho corre muito. A gente sabe disso. E o FIFA meio que deu uma matada nesses jogadores. Principalmente pro Ultimate Team. Modo carreira eu acho que eles ainda podem ser interessantes. Mas sabe? Quem você vai preferir contratar? Um cara que dribla 5 de skills e é muito veloz. Ou o Sancho, 4 de drible e 8,3 de pace. Ou o Gnabry que não tem tanta velocidade assim, sabe? Fica complicado defender e esportes. E eu achei uma patifaria, sinceramente. Eu achei que sim. A empresa avacalhou a nota de alguns jogadores. E você? Quero saber agora a sua opinião. O que você acha? Foi justo esse downgrade aí no Gnabry? Foi justo esse downgrade no Sancho? E também foi justo o downgrade no Gareth Bale? O agora jogador de golfe? O que será que vai acontecer com o Bale? Será que ele vai ficar encostado lá no Real Madrid? Dormindo? Ou ele vai pra algum clube e vai querer jogar bola? Pra mais conteúdo, se inscreve aí. Eu fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.